Segundo a polícia militar rodoviária, o motorista dirige um veículo com placas de boa esperança e ele apresentava sinais de embriaguez. Ainda de acordo com a polícia, foi feito o teste do bafômetro e foi constatado que havia álcool no sangue deste motorista. Ainda de acordo com as informações da polícia, o motorista, que trabalha como gesseiro, ele apresentou um nome falso. Aí a polícia puxou a ficha dele e descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, desde 2016, por tráfico de drogas. O homem acabou sendo preso.